Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Tudo bem com a sua vida? Todos aí vão tocar no barco com fé em Jesus, sem desistir, oração sem cessar. Estou aqui mais uma noite com vocês, no meu lar, e venho mais uma vez agradecer a Deus por todos que estão acompanhando, né? Porque aqui é bom que a gente descontraia também, que faz amizade, é uma amizade sadia, que tudo que tem Deus no meio é coisas boas para nossas vidas. E a palavra do Senhor também, nossas orações têm chegado até os céus, glória a Deus. Eu me prosto de joelho, eu oro, eu falo com Deus todas as noites, às madrugadas, e Deus tem nos ouvidos, porque hoje foi um dia especial, né? Igual eu falei ontem, foi o dia do jejum, hoje eu já vim fazendo há vários dias, né? Mas eu tenho meus horários de começar meu jejum e de terminar, mas hoje foi em especial, que foi para todos, todos os brasileiros. E foi a coisa mais linda que até fora do país, até quem não é, né? Brasileiro também, estava lá, certo? Jejuando. Igual tem aqui na palavra, aqui na Bíblia, que fala sobre o jejum. Aí vocês podem ler em casa e pesquisar. Eu vou orar, não vou parar por aqui, não é oração sem cessar. E Deus está conosco, está tomando conta do Brasil, está tendo misericórdia de nós, certo? Para os católicos, os evangélicos cristãos, todos, todos aqueles que creem na palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele está presente, Ele faz presença na vida de cada um. Ele jamais abandona um filho seu. Amém, irmãos? Vamos continuar firme no propósito de orar sem cessar. Não importa o que outros falem, que as pessoas pensem a seu respeito, deixa o seu foco é Cristo e mais nada. Não tem problema. Então, continue orando, continue agradecendo o seu dia, o seu levantar, o seu deitar. Sempre ali firme no propósito com Deus. Agradeça, agradeça a Ele, porque Ele está fazendo presença na sua vida, Ele está te ouvindo, Ele está com você, Ele está no seu lar. Isso é que é importante. É você saber que tem um Deus que você pode contar com Ele no seu lar, todo dia, toda hora, estar sempre ali e poder exaltar e clamar o nome dEle. As pessoas poderão saber que você tem um Deus que você serve, que Ele é maravilhoso e que Ele está sempre com você, que Ele nunca te abandonou, que Ele jamais te abandonaria. amém? Amém? Igual o nosso dia hoje foi muito abençoado, certo? Eu acredito em milagre, eu ainda acredito em Jesus, eu nunca desacreditei. Amém? Amém? Peço a vocês, continuem acreditando, tá? O nosso Brasil tem tudo para dar certo. E vai dar certo. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tá? Vai dar certo. Sempre vai dar certo. Sempre a palavra do Senhor vencerá aqui dentro das nossas casas. Ele está sempre presente, o Seu Espírito está sempre fazendo presença em nossas vidas E jamais, jamais nós vamos abandonar esse Espírito de amor, de bondade, de carinho, de salvação Amém? Que nós tanto precisamos em nossas vidas Que nós não precisamos de outra coisa Eu digo, quem tem Deus tem tudo Não tem ouro, não tem prata É o que eu falo, não tem E bem quero Porque eu já sou filha do dono do ouro e da prata, né? Então pra que eu quero ouro e prata? Se eu tenho um pai que é dono do ouro e da prata Eu já sou mais que vencedor aqui na Terra Eu já venci Não só eu, como todos aqueles que estão me acompanhando e crendo nas promessas e nas palavras O que ele deixou aqui na Escritura para cada um de nós É mais que um vencedor Hoje é um domingo especial para mim, para os católicos, para todos Então, sem distinção, assim, não tem religião, tem fé Eu não coloco religião no meio, que tem pessoas que são muito religiosas, não É fé É fé É fé Sem, assim, a dominação, assim, de crença Isso aí já é coisa do passado Ficou para trás Ficou para trás há muito tempo Hoje em dia nós estamos vivendo uns dias que nós não podemos mais olhar e ter essa visão antiquada Nós temos que abrir a mente e pensar Não, todos nós temos a mesma visão, o mesmo objetivo, o mesmo foco Que é em Cristo Aquele que venceu as trevas Aquele que veio para nos dar vida em abundância Aquele que veio para nos livrar, para nos salvar Nos dá saúde e nos dá alegria Então, eu digo, aleluia e glórias ao Senhor Jesus Cristo Amém? Aqui eu já vou logo falando para o meu grupo aqui O meu grupo que eu falo é todos que acompanham, né? Que a oração sem cessar é por vocês Se eu for citar nome, eu vou passar muito tempo Que o YouTube está com muitas lives Não dá para ter esse tempo especial para todos, né? É especial, assim, da live, o horário Aqui a gente tem os horários certos de entrar Então, eu vou dizer a vocês Não pense que eu esqueci, não Porque o importante é quando eu estou falando com Deus Que eu boto meu joelho no chão aqui na minha casa Que eu vou orar, que eu vou falar com Ele É para Ele Aí sim É igual Tem coisas que eu guardo só para mim Igual eu estava comentando aqui dentro de casa hoje Tem coisas que eu não falo Coisas que eu vejo, que eu sinto Amém? Aí depois a pessoa Ah, mas aconteceu isso e aquilo Aí eu falo Ah Eu não estava doida, não É verdade É verdade, sim É porque, às vezes, a gente fica muito à madrugada Afora, acordada Muitas noites Que eu não costumo entrar nesse horário aqui Eu entro sempre a partir das 23, da zero hora É o meu horário Então A maior parte das pessoas já não Vão me chamar nesse horário Certo? Porque já sabe Ah, ela está orando agora Tem os grupos já certinho É A paz do Senhor para vocês aí do Telegram também O Itamar e a família dele lá da Bahia Eu não sei falar direito o nome Itayanguin Itayanguin Do seu canal aí, tá? Muito obrigada Que Deus abençoe Muita vida de vocês mesmo Fortemente Que tudo vai dar certo Vocês vão conseguir vencer na vida Fazendo os pães de vocês Vendendo E Deus vai multiplicá-los Igual Jesus fez Vai multiplicar Tenha fé, irmão Você e sua esposa Estão sempre Na batalha E vai conseguir Porque todo aquele que luta Vence Não é vitória sem luta, né, irmão? Então você sabe como é que é E assim eu digo para os demais Me segue aqui Não há vitória sem luta Vamos lutar Né? E sempre que a gente luta É com o Espírito Santo De Deus na frente Então não tem como nós perder a batalha Amém, irmãos? Amém, irmãs? Eu vou me prostar Vou orar Vou deixar Vou só falar aqui Vou olhar aqui Que eu Eu hoje já Orei bastante Preciso aqui Passar Se alguém quiser acompanhar Aqui na Bíblia Que hoje foi o dia, né? O jejum Então O jejum Mateus 9 No 14 Então chegaram ao pé dele Os discípulos Os discípulos De João Dizendo Porque jejuamos Nós E os fariseus Muitas vezes E os Teus discípulos Não jejuam Fiz uma pergunta Os fariseus Sabe como é que é Os fariseus, né? Eu imagino Eu imagino mais ou menos Né? Eu não sei Mas dá pra imaginar Os fariseus Pelo que eu leio na Bíblia Aí Jesus respondeu Disse assim Porém Porém Porventura Anda Triste Os filhos Das Bodas Enquanto O esposo Está com eles Dias Porém Virão Em que Ele Em que Lhe serás Tirado O esposo E então Jejuarão Ninguém Deita Remendo De pano novo Em um vestido Velho Porque semelhante O remendo Rompe O vestido Se faz Se maior A rotura Quer dizer O buraco Se faz maior Naquele vestido Velho Né? Nem se deita O vinho Novo Em odres Velho Aliás Rompe-se Os odres E retorna-se O vinho Aos odres Estragam-se Mas Deita-se Deita-se Se Vinho Novo Em odres Novos E assim Ambos Se conservam Amém? Aqui você pode Ó Eu tô em Mateus 9 14 Tá lá em Marcos 2 Capítulo 2 Versículo 18 Ao 22 Em Lucas Capítulo 5 Versículo 33 E etc Por aí você vai procurando na Bíblia que você vai Vai encontrando sempre a palavra falando sobre ali o jejum Então por aí você viu Como é que Uma coisa tem a ver com a outra Amém? Então hoje pra mim foi um dia muito abençoado Agradeço muito a Deus Vou ficar por aqui porque eu vou orar Vou pra minha oração Vou Adorar o Senhor agora Agradecer a Ele Com muito fervor Talvez eu volto Não sei se alguém me chamar depois Mas Porque hoje eu entrei fora do meu horário E Pode contar comigo que estou aqui Estourando por você Jamais vou esquecer Um abraço Márcia Fica tranquila Oi Estou falando de vocês agora Tá? Estou em oração aqui Mas pode deixar Não vou esquecer Às vezes as pessoas acham que eu vou esquecer Ficam me lembrando Que já me chamam Mas eu vou Sempre Lembrar de vocês Estão todos aqui comigo Amém? Amém Nome do Senhor Jesus Tá? Depois eu converso com você Aí Eu fico assim É Já está passando o meu horário Depois eu vou ter que voltar novamente Então vocês entenderam um pouco Eu tenho que dobrar meu joelho Eu tenho que falar com o Senhor E peço a vocês Eu tenho não Eu tenho que orar pela sua vida E você orar pela minha Retribuir Agradecendo também A vida do nosso presidente hoje Amém? Agradecendo também A vida de cada membro Dessa família Que só está Crescendo a cada dia Tá? Deixando o seu like aí Se inscrevendo Tá? No meu canal É Marluce 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 Um forte abraço Tá bom Minha querida É Marluce É Eu fui lá no seu canal hoje Tá? É Fui no seu canal E Fica na paz do Senhor Que Você vai vencer também Amém? Todos nós aqui Somos mais que vencedores Igual eu já falei, né? Só de ter um Deus Que Olha por nós Já Já Vencemos Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo Deixe seu like aí Se inscreve no canal E aumentamos Eu sou Carmélia Nunes Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo Oração sem cessar Orações Sem cessar Pelo mundo E pelo Brasil Amém? A paz do Senhor Jesus